Não, não inspirou confiança, mas o que ela fala que ela é frustrada como cantora, a gente até sabe disso. Não é como cantora que ela diz que é frustrada. É, como artista. Mas o sonho dela era ser cantora, fazer show e ter muito sucesso. É, é verdade, mas não convenceu. Não, Ricardo Ventura, ele especialista em analisar as reações das pessoas, enquanto elas falam pra ver se ele tá falando a verdade ou não, ele foi também assistir o vídeo da Samanta Schmutz pra ver se ele achava que era real ou não. Ele fez pra gente o vídeo e mandou, vamos ver? Ah, eu tô cheio pra ele esse vídeo. Olá, Gatia Fonseca e toda a galera do Melhor da Tarde. Primeiro, é um grande prazer estar com vocês, mesmo de forma virtual, pra analisar esse pedido de desculpas da Samanta Schmutz. Primeira coisa que a gente percebe é, ela tá muito nervosa, ela já começa tocando o cabelo, põe a mão na frente da boca, que é clássico esse colocar a mão aqui no colo, no pescoço, é quando a pessoa tá muito nervosa. Parece que ela tem um pouco ali de quem estava com os olhos marejados, o nariz parece que realmente tá um pouquinho entumecido, mas não está com um ar de remissão, com um ar de desculpas, com um ar de tristeza, mas sim de indignação. Você vê muito mais movimentos ríspidos, muito mais aversão, incapacidade, compreensão, vergonha quando se faz isso. E aí você percebe também na narrativa que ela disse o quê? Olha, sim, ela é artista há pouco tempo, mas ela tem os seus seguidores, ela até canta. Então eu acho que sim, ela é artista. Então fica uma coisa que não é de forma tão contundente, e mais ainda, ela acaba revelando que a grande frustração dela é que os artistas hoje precisam se expor, precisam trabalhar, porque não há mais o apadrinhamento, porque a máquina, o algoritmo, vai popularizar quem trabalha, ou seja, quem se expõe. E aí ela acredita que isso não deveria ser assim com os artistas. Então ela expõe essa situação dizendo, olha, os meus amigos estão desistindo, estão sendo massacrados pelo algoritmo. Sim, assim como qualquer tipo de trabalhador. Não importa se você é advogado, médico, dentista, psicólogo, vendedor de brigadeiro nas ruas, você precisa batalhar, você precisa aparecer, ainda mais agora. Você precisa estar online, você precisa estar onde o público está. E o público está nas redes sociais. E parece que é isso que ela fica extremamente indignada. E por final, ela acaba depois ali pedindo para que as pessoas a perdoem pelo que ela fez, por ter esse pensamento, por ter essa constatação. Então, como eu digo, nesse vídeo eu tiro muito mais que agora caiu a ficha que os artistas não bastam ser bons, assim como os psicólogos, os advogados. Às vezes você sai da faculdade, você é um excelente profissional, mas se você não soubesse vender, se você não soubesse adaptar ao meio, assim como foi do folhetim para o rádio, do rádio para a televisão, televisão cinema, você tem que se adaptar ao meio. Hoje, é como o Dan Stuber disse, né? A juventude não tem um artista predileto, ela tem um youtuber, uma pessoa de stand-up. E sim, essas pessoas trabalham e fazem a sua arte, e que não seja arte, mas são pessoas que expõem as suas ideias. E é assim que hoje acontece na internet. Então, Samanta, eu vejo que você acordou e você precisa se adaptar. Esse pedido, na minha opinião, ele está mais como uma frustração, como uma revelação de que os artistas acreditavam que estavam no Monte do Olimpo, e agora eles percebem que eles têm que trabalhar com as suas próprias pernas e não depender de padrinhos. Nossa, ele foi cirúrgico, né? Nossa, foi bem lindo. Gente, e esse é um trecho só do vídeo. Depois, vai lá no canal do YouTube do Ricardo Ventura, é Não Minta Pra Mim. Não Minta Pra Mim, você vai lá assistir esse vídeo na íntegra, e assiste outros tantos que ele analisa outras pessoas. É bom, ele é muito bom.